Bom dia, pessoal! Tô fazendo esse vídeo bem cedinho, acordei só pra fazer esse vídeo pra vocês. Hoje eu vou falar do Nutri Rosé da Eudora. Eu usei esse shampoo, ele tem um cheirinho, gente, que cheirinho maravilhoso. Ele tem uma corzinha meio rosadinha. Esse shampoo entra na etapa de nutrição e ele é feito com elixir de rosa, mas argilha vermelha sem sal. Evolução da tecnologia. Efeito antitesoura. Então, gente, esse shampoo e essa linha toda é o efeito antitesoura pra você que não gosta de cortar o seu cabelo assim como eu. Então, ele acaba com o cabelo quebradiço. Pessoal, eu usei esse shampoo e eu achei que a limpeza dele é muito suave. O cheirinho dele é muito gostoso. Uma limpeza suave. Eu super recomendo pra quem tem cabelos ressecados, assim como o meu. E esse shampoo entra na etapa de nutrição. Então, pessoal, primeira vez que eu vou usar o Nutri Rosé, o shampoo. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. É uma embalagem linda como dá pra vocês verem. Ai, gente, tem que abrir aqui. Eu deveria ter aberto antes, né? Pra não demorar muito. Mas deixa eu tentar abrir aqui rapidinho. Usando a boca mesmo que, olha. Primeira vez que eu tô usando essa linha, pessoal. Então, eu vim aqui pra contar as primeiras impressões. Se for como a... Se for como a hidratação micelar, deixa eu olhar se é o shampoo mesmo. Que eu sempre me engano. É o shampoo, gente, ó. Ai, meu Deus. Pessoal, é o shampoo. O cheirinho... Eu gostei do cheirinho. Tem muitas pessoas que falam que não gostam, né? Ele é meio rosadinho. Não sei se dá pra vocês verem aí. Deixa eu pôr um pouco perto da câmera. E é isso aí. Vamos lavar os cabelos, né? Que essa linha... Gente, que cheiro gostoso. E que cor linda, né? Esse rosa. Gente do céu. Já amei, já. Agora, vamos falar da máscara. Pessoal, que máscara poderosa é essa? Ela é uma máscara que eu amei o cheirinho. A embalagem toda da linha, como dá pra vocês verem... Gente, tô tentando abrir a máscara aqui. Eu adorei o cheirinho da máscara. Como dá pra vocês verem, a embalagem todinha é rosa. Uma cor que eu amo. Então, pessoal, olha. Eu super recomendo pra vocês. Essa máscara, ela acaba com os fios ressecados. Ela é uma máscara que vai agir diretamente naquele cabelo ressecado. Possui o efeito antitesoura. Ela é uma máscara de rápido, assim... O tratamento dela é rápido. Você pode usar ela de uma a duas vezes por semana. Pode passar nos cabelos e deixar apenas três minutinhos, pessoal. Não, deixa agir por cinco minutos. Deixa agir por cinco minutos e ela já vai dar aquele efeito de cabelo super nutrido. De cabelo, assim, super solto, pessoal. Olha como eu gostei desse cabelo. Tá um cabelo, assim, que... Só que... E eu acabei de acordar, tá, pessoal? Eu lavei o cabelo com essa linha ontem. Sequei e... Sequei, fiz uma escova e ele tá assim. E eu acabei de acordar. Então, assim, eu super recomendo essa linha. O efeito é antitesoura pra você que não gosta de cortar os cabelos. Acaba com os fios ressecados e os fios finos. Então, eu super recomendo essa linha pra você. Bem, pessoal, agora é a hora da máscara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A Nutri Rosé. Eudora. Abrindo pela primeira vez, gente. Usando pela primeira vez. Nossa. Que alegria. Nossa, eu já amei muito o cheiro. É muito bom o cheiro. Totalmente diferente do que as pessoas falam que não gostam do cheiro. Pra mim, o cheiro é perfeito. Deixa eu pegar aqui na mão pra vocês verem. Gente, as máscaras da Eudora são bem, assim... Consistentes, né? Olha. Que maravilha. Aí, passa só nas pontas. Bem nas pontas. E... Enluva bem, né? Passa nas pontas. Pessoal. Como é gostoso lavar o cabelo. Tô lavando à noite, pessoal. Porque hoje eu não tive tempo de lavar o cabelo durante o dia. Eu não gosto de lavar os cabelos à noite. Tem uma coisa que eu não gosto. É realmente de lavar os cabelos à noite. Agora vamos falar do condicionador. Bem, o condicionador é aquele famoso condicionador selador, né, pessoal? Se você não quiser usar a máscara, você pode usar o condicionador que ele vai, assim, fazer o mesmo efeito da máscara. Quando eu tô com muita pressa que eu não quero fazer tratamento, eu simplesmente lavo o cabelo com shampoo, passo o condicionador e sela do mesmo jeito. Super sela o cabelo. Os condicionadores da Eudora têm efeito de máscara. Então, assim... O cheirinho... Gente, eu amei. Com certeza. Esse será um dos condicionadores que vai acabar antes do shampoo. E o condicionador tem a mesma composição da máscara. O dia que você não quiser usar a máscara, pode usar o condicionador sem problema nenhum. E você usa o condicionador... Ah! E eu esqueci de falar. A Eudora uniu a força da natureza ao poder da ciência e criou a exclusiva biotecnologia Affinity 4D, com inteligência, detectora de danos, trato os fios até a camada mais profunda, mesmo após o enxame. E o cheirinho que fica no cabelo e a sensação de leveza no cabelo, gente, é maravilhoso. Só quem já usou sabe o que eu tô falando. Então, pessoal, agora o condicionador. Mostrar aqui pra vocês, ó. Condicionador. E deixa eu abrir... Gente... Vou ter que abrir a boca, porque eu tô com pressa. Tô com frio, um frio. Gente, aqui tá fazendo frio. Não sei aí na cidade que vocês moram, mas onde eu tô... Tá muito frio. Por isso que eu tô abrindo com a boca, tá, pessoal? Mas... O certo é abrir. Ó, o condicionador aqui, ó. Hum, rosê. Gente, ele tem uma corzinha meio rosada. Olha pra vocês verem. Deixa eu passar no cabelo rapidinho. Só nas pontas, certo? Igual a... A máscara, só nas pontas. Gente, que cheiro maravilhoso é esse? Vou passar rapidinho, porque aqui tá muito frio. Vou deixar o tempo de ação e já lavar o cabelo. Olha quando molha o cabelo como ele fica pouco. E por fim, vamos falar do levin maravilhoso, super leve da Eudora. Gente, esse levin é como aquele outro que eu usei, hidratação micelar da Eudora. Ele deixa o cabelo super leve, nutre o cabelo profundamente. É maravilhoso e você vai gostar muito. Eu super recomendo os levin da Eudora. Tá sendo os meus preferidos do momento. E até o próximo beijo. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.